A Revolução Russa mudou não só a história da Rússia, mas a história do mundo todo. A Rússia era um grande império, com uma população de mais de 140 milhões de pessoas, de várias etnias diferentes. O imperador Nicolau II, também chamado de Kizar, que significa imperador em russo, mantinha um governo absolutista, com o apoio da Igreja Ortodoxa Russa e da nobreza. O Império Russo, apesar de grande, era extremamente pobre e tecnologicamente atrasado comparado com outras nações, especialmente com outras nações europeias. A maior parte da população era formada por pessoas extremamente pobres, camponeses, operários de fábricas, soldados e trabalhadores urbanos, enquanto que os nobres viviam a lida de luxo. Quase todas as terras da Rússia eram propriedade desses nobres, que ainda usufruíam de direitos e privilégios feudais. Os cargos públicos mais importantes eram ocupados por esses nobres, e eles ainda tinham o privilégio de não pagar impostos. Alguns poucos burgueses industriais eram ricos, mas eles não tinham nenhum tipo de direito político. A desigualdade social na Rússia era enorme, e o analfabetismo atingia a maioria esmagadora do país. Mesmo com a sua incipiente industrialização, o país ainda era predominantemente agrícola. No final do século XIX, a Rússia começou a se industrializar, e como ocorreu em todos os países que iniciaram sua industrialização, a exploração da mão de obra era bem grande. Os burgueses, donos da fábrica, buscavam, sobretudo, o lucro. Trabalhadores não tinham nenhum tipo de direito social, nenhum tipo de direito trabalhista. Trabalhavam de 12 a 14 horas por dia. Havia exploração do trabalho feminino e do trabalho infantil. Crianças e mulheres ganhavam metade do salário de um homem adulto, que já era pouco. A mortalidade infantil era enorme. Mesmo com uma pequena industrialização, a economia russa sofreu uma rápida transformação, especialmente com a construção da ferrovia transsiberiana, que permitiu a entrada de capital estrangeiro no império. As regiões de Moscou, São Petersburgo e Baco conheceram um rápido processo de industrialização. Esse processo fez surgir movimentos urbanos operários, que lutavam pela melhoria das condições de trabalho. Para agilizar o processo de industrialização, o Czar promoveu, no ano de 1861, a emancipação dos servos da Rússia, o que permitiu que o país se guiasse para o capitalismo, deixando de lado as suas bases feudais. Os servos foram liberados do seu trabalho compulsório e tiveram o direito de comprar a terra onde trabalhavam. Porém, essa transição ocorreu de maneira tão rápida e sem o controle do governo. Dessa forma, muitos pequenos agricultores adquiriram dívidas e acabaram perdendo suas terras novamente para os nobres, obrigando-os a voltar a trabalhar como os servos. Ou seja, eles acabaram permanecendo na mesma situação de miséria anterior. Assim como antes, os nobres donos das terras recebiam a maior parte da produção dos camponeses. Como o lucro era garantido para os nobres, eles não tinham o menor interesse de modernizar as técnicas agrícolas. Dessa maneira, o que era produzido mal dava para alimentar a população russa. Se instalava, sim, uma crise política e econômica. Portanto, a Rússia estava nesse contexto, de um sistema ainda feudal, com princípios de industrialização e um monarca absolutista. Em 1904, para piorar a situação, começou a guerra russo-japonesa, pelo território da Manchúria e da Coreia. Ao final dessa guerra, o Japão saiu vitorioso, e a derrota foi humilhante para o Império Russo. Muitos soldados russos morreram. Outros voltaram para casa mutilados e doentes. Para manter os custos da guerra, foi necessário aumentar ainda mais os impostos. A produção agrícola, que já era insuficiente para alimentar a população, ficou ainda pior, pois muitos agricultores foram enviados ao campo de batalha. O que era produzido serviu apenas para custear a guerra. A população russa ficou revoltada, e em vários locais surgiram greves e manifestações. No início do ano de 1905, várias pessoas se organizaram para realizar uma grande passeata em direção ao Palácio de Inverno do Imperador, em São Petersburgo. Liderados pelo padre Gregory Gapone, as pessoas saíram da missa carregando ícones religiosos e caminharam pacificamente até o Palácio de Inverno. Eles desejavam entregar uma carta de pedido de socorro ao Czar Nicolau II, pedindo melhores condições de trabalho e soluções para diminuir a fome do povo. Sob as ordens do Imperador Nicolau II, a guarda do Palácio ameaçou reprimir o movimento, caso as pessoas não recuassem. A população não recuou, e a guarda do Palácio disparou contra o povo, deixando centenas de mortos. Esse episódio ficou conhecido como Domingo Sangrento. Pode ser considerado como o início da Revolução Russa. Alguns historiadores consideram esse episódio como uma espécie de ensaio geral da Revolução Russa.